A Minha Alegria Será que eu serei o dono dessa festa Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de Santo Luizá Contra o mau olhado carrego o meu patoá Eu levei o meu samba pra mãe de Santo Luizá Contra o mau olhado carrego o meu patoá Acredito, acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo por mar Opa! É hoje o dia... É hoje, velho! Bora! A Minha Alegria A Minha Alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga, espelho meu Se é na avenida Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu A minha Alegria A minha alegria A minha alegria E a coroa A passarela Fez um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão protestar Eu vim descendo a serra Cheio de euforia para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do piso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada o carro é do meu patoal Contra uma olhada o carro é do meu patoal Acredito, acredito em ser o mais valente Dessa luta do rocheiro do mar 3 de janeiro Vem! Vem! Diga espelho meu Se amar venido alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se amar venido alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se amar venido alguém mais feliz que eu Vem pra espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu